Oi turminha, tudo bem? Vamos fazer mais uma atividade? Para essa atividade nós vamos precisar de rolhinho de papel, tá bom? E nós vamos transformá-los em carimbos. Vamos lá? Olha só. Nós vamos precisar de tinta também, né Tia Najara? E uma folha sulfite, ó. E um pratinho que a gente colocar tinta, tá bom? Que cor você prefere, Tia Cris? Eu gosto de azul, Tia Najara. Ah, então vamos usar o carimbar com azul. Ó, a Tia Cris vai colocar aqui um pratinho. Ó, espalhar, senão não tem como. Vou fazer colorido ou uma cor só, Tia? Posso fazer colorido? Que cor você gosta, Tia Najara? Que cor vermelha. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Nós vamos fazer carimbos em forma de triângulo. Então, nós vamos pegar o rolinho de papel higiênico usado e vamos fazer vincos. Vou ajudar para a mamãe, para o papai, tá bom? Fazendo três vincos. Por quê? O triângulo tem três lados. Olha só. Vou mostrar para vocês como ficou o meu triângulo. Olha só. Um, dois, três. Vamos carimbete, Tia? Vamos, Tia Najara. Hum, vamos ver se vai dar certo. E vai ficar bem colorido, Tia. Olha, vamos fazer o módulo, Tia? Vamos. Olha como o meu está ficando lindo e colorido, Tia, Fih. Ó. Quero ver. Eu também. Hum, deixa eu ver, Tia, Fih. Tcharam. Terminei, Tia Najara. Olha. Olha só. Que lindo. Vamos. Agora é com vocês, tá bom? Então, faça seus carimbos em forma de triângulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.